Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18, 30, você pode até planejar o seu caminho, mas é Deus que lhe dirige os passos, Provérbios 16, 9. Por vezes planejamos o nosso dia, o ano ou até uma vida inteira, mas nem sempre as coisas saem como desejamos. Várias intercorrências na caminhada nos fazem questionar se estamos no caminho certo, Ou se Deus está realmente vendo o que está nos acontecendo. Muitas vezes a sensação que temos é que tudo o que foi planejado está perdido. Deus em sua infinita sabedoria possui caminhos e pensamentos mais altos que os nossos, Isaías 55, 9. Aquilo que parece estar fora da rota, ou fora do lugar, pode estar no itinerário de Deus. O caminho dele é perfeito mesmo que a caminhada seja difícil. Os pensamentos dele sobre nós são elevados e ele planejou um futuro de paz e esperança para cada coração que nele confia, Jeremias 29, 11. Quando compreendemos isso, descansamos. Ele gera tranquilidade e paz em nossos corações mesmo nos momentos indesejáveis e difíceis, Pois, temos a confiança de que ele tem o controle de tudo em suas mãos e sabe o que está fazendo. No tempo certo compreenderemos o porquê dele ter nos tirado de nossa rota por várias vezes. No tempo certo compreenderemos o porquê dele ter nos tirado de nossa rota por todas as 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 rota. No tempo certo compreendemos isso.